Salve Tropinha, família, tamo junto, videozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal. Olha, cê tava com a guarda boca pra me deixar, você usou só a língua pra me acertar, pra acertar, compreende, me disse que o beijo era bom mesmo batendo bem, ai, 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 ai. É o L-Beat, no toque do som, no toque do som. Você tá me vendo, eu detonando essa garrafa, vizem na rua hoje só pra passar a raiva, ali eu vi que eu pedi solução. É o L-Beat, no toque do som, no toque do som. Olha, cê tava com a guarda boca pra me deixar, você usou só a língua pra me acertar, pra acertar, compreende, me disse que o beijo era bom mesmo batendo bem, ai, ai, ai. É o L-Beat, no toque do som, no toque do som. Porque você tem uma ata because eu vi que ae do som, no toque do som, no toque do som. Que eu vi que dá pra ser. Obrigado.